E aí, meus amores do Infante 5, como é que estão? Tudo bem? Hoje é mais uma quarta-feira e a gente tem mais uma aulinha de inglês. Então, olha só. Hoje eu vou dividir nossa aulinha de inglês em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente vai explicar, vou explicar para vocês a nossa tarefinha lá no nosso book. E no segundo momento, a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que vão cair na nossa provinha na semana que vem, ok? Bom, então vamos lá. Lembrando que todas as atividades que eu estou passando nesses vídeos, vocês têm que fazer, porque o livrinho de vocês de inglês está em casa, então é para fazer todas as tarefinhas, ok? Hoje, a gente vai fazer as tarefinhas lá da nossa próxima unidade que fala sobre casas, sobre houses, olha só. As nossas tarefinhas de hoje se iniciam lá na página 29, 29. Olha aqui, this page. In this page, we can see a house. Repeat with me. House. House é o nome que a gente dá para a nossa casa. House. Well, this house has a lot of different parts. Essa casa aqui tem várias partes diferentes, igual a maioria das casas tem. Vamos conhecer? So, let's see. Upstairs. Vamos começar aqui em cima, ok? Upstairs, we have the bedroom. Bedroom. Os nossos quartos, a gente vai chamar de bedroom. Bedroom. Ao lado do bedroom, tem um banheiro. O banheiro, a gente vai chamar de bathroom. Bathroom. Então, bedroom, ó, são duas palavrinhas até parecidas. Bedroom, para o quarto. Bathroom, para o banheiro. Downstairs. Aqui embaixo, olha só. Eu tenho a living room. Living room. Que é a nossa sala onde fica o sofá, a TV. E aí a gente vai chamar de living room. Do lado da living room, eu tenho uma sala de jantar, que eu vou chamar de dining room. Dining room. Ao lado da dining room, eu tenho o local onde a gente prepara a nossa comida, né? A kitchen. Kitchen. E aqui desse outro lado, eu tenho a garage. Garage. Então, prestem atenção. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Garage. Essas são as partes da casa, ok? São as partes da nossa house. Então, começando as nossas tarefinhas, a gente tem três tarefinhas sobre esse assunto no nosso book. A primeira vai ser lá na página 30, na página 30. Olha só. Aqui na página 30, vocês vão ter que colocar os números corretos dentro do quadrinho onde mostra a parte da casa correta. Então, vamos lá. Número 1, o número 1, você vai colocar dentro do quadrinho que está ao lado da imagem da living room. Living room. O número 1, na living room. Número 2, vocês vão colocar na dining room. Número 2, dining room. Número 3, kitchen. Número 3, kitchen. Número 4, número 4, bathroom. Número 4, bathroom. E por último, o número 5, número 5, bedroom. Bedroom. Bom, quero ver como vai ficar a tarefinha, tá bom? Lembrando, peçam sempre aos orientadores de vocês para escreverem a data de hoje na página da atividade. A atividade número 2, activity number 2, vai ser lá na página 31. Ó, na página 31, a gente tem a imagem de dois móveis, two furnitures, that we have in our houses. Dois móveis que a gente geralmente tem na nossa casa, né? Tem a table, table, que é a mesa. E tem o couch, couch, que é o sofá. Aqui no meu livro, como é o livro do professor, já está respondido. Mas no de vocês, vocês vão precisar ligar todos os pontinhos das duas figurinhas para aí sim montar a table e o couch. Depois que vocês ligarem os pontinhos e deixarem os dois móveis montadinhos, aí vocês vão colorir da cor da preferência de vocês, ok? E a última tarefinha vai ser lá na página 32, na página 32, onde vocês vão fazer uma representação da casa de vocês. Vocês vão desenhar a casa de vocês bem bonito, mostrando cada uma das partes da casa, tá bom? Olha só, o espaço aqui é bem grande. Então você vai fazer a sala da sua casa, o quarto, o banheiro, todas as partes que tem aí na sua casa, tá bom? Aí você pode colorir bem bonito para a nossa atividade ficar mais legal. Combinado? Bom, então essas são as nossas três atividades de hoje. Não esqueçam de escrever a data, registrar por foto e enviar lá para a tia Denise, que ela envia para eu ver, ok? Bom, como eu disse antes, vamos para a segunda parte da nossa aula? Semana que vem vai ser a nossa provinha. E na nossa provinha, a gente vai responder algumas questões sobre os números que a gente estudou, só que vai ser dos números do 1 até o 10 e também sobre as pessoas, sobre people, que a gente também já estudou nas aulas de antes, ok? Então vamos revisar comigo. Para a gente revisar os numbers, a gente vai usar os nossos fingers, os nossos dedinhos. Eu vou contando daqui e vocês contam daí. Então bora lá. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Prontinho. Esses são os números que vão cair lá na nossa provinha, ok? Do one ao ten. E sobre as pessoas, Tia Patrícia, que você falou? Vamos lá revisar, então. Sempre lembrando de todos os nomes, tá bom? Então olha só. Baby. Baby. Girl. Girl. Boy. Boy. Woman. 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 Lembrando que a woman, a gente usa para se referir para as mulheres que já são adultas, como eu, como a sua mãe, como a Tia Denise. Man. Man. O man, a gente usa para se referir aos homens que já são adultos, como o seu pai, ok? E a girl, a gente usa quando vai falar de uma criança, que é menina, e o boy, de uma criança, que é menino. Então vamos lá só mais uma vez. Opa, vamos aqui, olha só. Baby. Boy. Girl. Woman. Man. Prontinho. Prestem bastante atenção nesse vídeo, estudem aí em casa pelas atividades que a gente fez no nosso livro, tá bom? E aí na semana que vem a gente se vê de novo, lá no dia da nossa provinha. Não esqueçam também de fazer as tarefinhas e enviar a foto para eu ver. Combinado? Kisses, kisses. Bye. Bye.